Olá pessoal, e vamos a mais notícias do caso Isis. A adolescente grávida que desapareceu em Tibagi, no Paraná, completa dois meses nesta terça-feira. A jovem não é vista desde 6 de junho, e o principal suspeito está preso, mas não fez nenhum tipo de confissão. No entanto, Marcos Wagner de Souza, suspeito pelo desaparecimento de Isis Vitória, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por tortura e porte indevido de arma de fogo. A ação penal já foi recebida pelo Judiciário, entretanto, não tem relação com o caso Isis. Marcos Wagner torturou um rapaz em duas ocasiões, em novembro de 2022 e abril de 2023. A jovem foi vista pela última vez quando saiu de casa para se encontrar com o vigilante Marcos Wagner de Souza, conforme apontam as investigações da Polícia Civil, Isis S. Vitória, estaria grávida do suspeito. Marcos está preso e não confessou participação no sumiço da jovem, ele, no entanto, assumiu que teve um relacionamento com a adolescente. Flávia, mãe de Isis Vitória, relatou que seu coração continua aflito, aguardando por qualquer resposta a respeito do paradeiro da sua filha. A Isis sempre foi uma filha amorosa, uma irmã carinhosa, uma neta excelente, que procurava estar sempre cuidando da avó. Ela era a alegria da casa, contou Flávia. Dois fios de cabelo foram encontrados no carro de Marcos Wagner de Souza, suspeito pelo sumiço de Isis Vitória. Além disso, foi encontrado um fluido corporal dentro do veículo, que pode ser urina, saliva ou sangue. Os materiais foram encaminhados para Curitiba para serem analisados. Entretanto, o laudo pericial apontou que as amostras colhidas na viatura foram insuficientes para concluir se o material pertence a Isis. Isis estava grávida quando desapareceu. De acordo com a perícia, Isis Vitória realmente estava grávida. O laudo pericial foi divulgado e comprovam que a adolescente estaria grávida no dia do sumiço. Agora me diz uma coisa. O laudo pericial apontou que as amostras colhidas do material encontrado na viatura do suspeito foram insuficientes para concluir se o material pertence a Isis. Será que agora o Marcos pode ser solto? Comente aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós.